Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como combinado, hoje dia 27, nós vamos estar colocando a última mesa de inspiração. É a mesa de ano novo, que vem do projeto Amo Mesa Posta. Então, a mesa hoje vai ser compartilhado também com outros canais, que é de colaboração, que é o canal da Yara, Receita da Mamãe, e a da Mari Ponchi, que é Coisas de Mulher. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para vocês depois que assistirem o meu vídeo, ir lá assistindo as meninas. Por favor, vão lá, prestigial, que eu acho que vocês vão ter mais inspirações para as mesas de vocês de ano novo. Então, peço a companhia de vocês. Aqui, gente, eu coloquei esses enfeites, joguei aqui um festão, só mesmo para dar um ar de alegria, para iluminar também. Aqui eu tenho esse vasinho, coloquei essas flores também, que eu gostei demais dessas cores. Coloquei outro igual aqui. Então, são o parzinho, né? Dois vasinhos. Tenho aqui o castiçal de vidro. Do outro lado, coloquei também o outro. E o passarinho. Gostei dessa cor branca, porque a cor branca, né? Ela representa a paz, porque o que nós queremos muito entre as famílias é a paz, e no mundo também. Aqui no meio, eu coloquei esse vaso com trigo. O trigo, além de ser uma cor bonita, né? Também, em algumas culturas, ela simboliza a fartura. Sem contar que em muitas civilizações que já passaram no mundo, o trigo foi o principal alimento, como ainda é também. E eu coloquei duas borboletas pratas. A borboleta, gente, antes dela se tornar esse lindo inseto, antes é uma lagarta, que não tem beleza nenhuma. Depois que sofre uma metamorfose, e fica um lindo inseto. E aqui, a gente pode falar em transformação. Então, aquilo que não foi bom em 2017 e pra 2018, seja uma transformação pra tudo de positivo. Nada de negativo. Vamos ter na nossa vida tudo o melhor. E aqui embaixo, eu coloquei essas maçãzinhas, que é apenas pra eu... Achei bonito pra dar um ponto de cor. Então, o vermelho. Então, ficou assim. Eu achei que ficou discreto, mas ficou bonito também. Olha só, pessoal. Eu estou aqui dando uma tomada geral da minha mesa. A minha mesa de ano novo, eu escolhi a cor azul. Eu acredito que no ano novo, já é uma data mais descontraída, que você pode brincar com as cores. E é uma cor que me agrada bastante, é a cor azul. Enquanto que no Natal, o verde e vermelho é o predominante. E aqui, eu já coloquei o azul. E para clarear essa mesa, tons de dourado e de prata. Então, eu vou chegar agora de perto pra mostrar os detalhes. Então, gente, olha aqui que nós temos. Vamos aos detalhes. Então, eu tenho esse jogo americano. É um azul gostoso, aos olhos, de se ver. Não é pesado. O guardanapo, eu quis também que fosse azul. Eu também que fiz. Eu fiz a barra, comprei o tecido e fiz a barrinha. Fiz esse porta guardanapo. Tanto o porta guardanapo, como o jogo americano, tem no canal. Eu compartilhando como eu fiz. Quem tiver interesse, é só acessar a minha playlist. A cor amarela, tem também, dá assim, o amp, né? A mesa aqui, por causa da cor, que chama bastante atenção. Então, eu achei que ficou bem harmonioso aqui. O branco é uma louça que cai bem com todas as cores. É uma louça sem informação. Vocês estão vendo? Só tem esses pequenos detalhes. Eu achei que ficou muito bom. Porque no ano novo, também, a cor branca, que a gente sempre pensa na paz, é bom estar presente. Que Deus possa ajudar, né? Que essa cor venha a estar no mundo, né? É sempre o que a gente deseja. Tenho aqui os talheres. Esses talheres aqui, eu tenho a faca maior e a faca menor. Porque a menor vai servir para as entradas. Por isso que eu tenho esse prato menor para as entradas. E o prato maior vai ficar para o prato principal. Ali a mesma coisa, o talher maior e menor. Coloquei aqui os talheres de sobremesa. Então, eu coloquei aqui, porque eu vou servir tanto sobremesa, que vai precisar usar o talher, né? A colher. E também vai precisar do garfinho. Então, já coloquei aqui. Então, ficou assim essa composição. Vai ser servido o espumante e água. Então, não vamos nos preocupar com o vinho nessa passagem. Mas com o espumante. E também vai ter um suco para quem quiser também saborear o suco. Então, é assim que ficou, gente. Fiz uma mesa de seis lugares. Então, eu achei que ela ficou, nossa, muito gostoso de olhar. Bem tranquilo. Vamos, então, agora para a decoração da mesa. Então, eu tenho aqui esse arranjo que eu fiz com flores douradas e prata. Para iluminar bastante a mesa. Peguei esse copo que eu tenho, que ele é mais baixinho. Então, ele aqui é bico de jaque, aqui ele é liso. Coloquei essas pérolas para servir de apoio para colocar as flores. Eu achei que ficou muito lindinho. Fiz dois, que um está nesse lado da mesa. E o outro está ali. Lembrando que a gente deve sempre deixar os arranjos abaixo do olhar. Para que as pessoas possam conversar e o arranjo não está atrapalhando. Aqui no centro, então, eu coloquei essa peça de vidro que eu tenho. Duas velas. E aqui eu tenho um colar que eu tinha de pérolas. Coloquei aqui dentro. Aqui no fundo é areia de aquário, areia de jardim. Coloquei umas bolinhas pratas para enfeitar. E aqui, esse cordão aqui de pérolas é dourado e prata. Então, eu acho que combinou bastante com os arranjos dos vasinhos. Tenho aqui o passarinho dourado, que ajuda ainda mais a iluminar essa mesa. E as velinhas de LED. Então, quando eu acender à noite, vai dar uma iluminação bem bonita para essa mesa aqui. Tanto as velas que estão aqui para acender, e as luzinhas de LED, que eu coloquei dos dois lados. Então, ficou assim, ó. A decoração. Então, eu achei que ficou uma mesa bem bonita. Gostosa de se ver. Parece que ela é até mais fresquinha. Porque para o verão, né, geralmente, a passagem do dia 31 para o primeiro de ano, é uma noite mais quente. Então, aqui eu acho que iluminou bastante a mesa. Essa, essas cores. Então, enquanto o azul veio a se trazer uma tranquilidade ao olhar, o prata e o dourado veio dar a iluminação. É isso, gente. Espero que tenha servido aí de inspiração para vocês. Pessoal, muito obrigada por vocês me fazerem companhia. Espero que essa mesa posta possa ter trazido muitas ideias. Que vocês tenham gostado. É algo que vocês viram que eu reaproveitei muita coisa. Muita coisa que eu fiz para sair num preço melhor. E ficou bonitinho. Por favor, vamos lá agora prestigiar, por gentileza, o canal das meninas. E que o ano novo seja repleto de muita paz, alegria. Mas a gente se vê ainda até dia 31. Beijinhos. Tchau. Tchau. O que é isso?